A pastoral da pessoa idosa faz parte da rotina de Dona Romilda, que tem 82 anos de idade e sempre espera ansiosamente pela visita das líderes. Eu fico contente, eu não vejo quantos dias para elas virem. Nossa, a gente conversa uma coisa ou outra, distrai, fala do evangelho, fala da igreja, isso, é lindo. Depois ela vai embora e fica tudo triste, porque eu fico sozinha. As visitas são realizadas uma vez por mês e nelas uma avaliação de saúde é feita. Se alimentando, tomando os seus líquidos diários, se eles estão assim, dormindo bem, se tiveram alguma doença, uma gripe durante o mês, porque a gente visita uma vez por mês. Então é essa preocupação que a gente tem e faz as perguntas. Para Bianchi, que é o vice-coordenador da pastoral na cidade de Indaiatuba, esse trabalho faz toda a diferença na vida dos idosos. A gente trabalha para melhorar a condição de vida da pessoa idosa, que ela envelheça com dignidade, com saúde, sendo respeitada. Eu acho que a gente vai levar também um pouco de alegria, um pouco de, como fala assim, a gente vai deixar a pessoa mais alegre, mais à vontade. A gente deixa elas falar bastante, a gente também conversa com elas, elas contam as coisas para a gente, a gente ouve e também dá as opiniões da gente. A gente fala para elas tudo direitinho o que elas precisam fazer e, para mim, é o maior prazer. Nossa, eu me sinto muito realizada de fazer esse trabalho. Gosto demais. A cada visita que a pastoral da pessoa idosa faz, é um amigo que conquista. Que a partir do momento que vai se adquirindo a confiança, vai criando um elo de amor. E quando se cria esse elo de amor, a pessoa sente que ela tem alguém que está se preocupando mais com ela. E ela começa a pensar o quanto é importante para ela se cuidar. De repente, quanto é importante para ela tomar aquele copo de água que ela antes, ninguém falava para ela que era necessário tomar. A vacina, as frutas, a caminhada. E isso deixa a pessoa mais valorizada e ela começa a se cuidar mais. Por quê? Porque o mês que vem, ela sabe que nós vamos visitá-las. E elas querem contar para nós o quanto elas evoluíram com a nossa visita. Sabe, é como assim, eu recebo o amor de você, mas eu também quero te dar amor como? Fazendo um pouquinho daquilo que você me sugeriu. Contente, gosto quando vem, eu fico feliz. Todo mundo dá apoio, né? Dá apoio, muito bom. Para mim é muito gratificante. É distrair a gente, né? Porque eu fico sozinha. Então, quando vem gente, a gente distrai, conversa, né? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto